...da contratação, adesão, e como um coordenador de as despesas, fazer a análise de crítica dos procedimentos realizados e dos valores praticados. Não poderia a secretária permitir que a conclusão sobre a vantajosidade da contratação, principalmente em relação a valores, fosse baseada em orçamentos obtidos de empresas indicadas pelas próprias contratadas, como é que eu sei que era as datas que tinha no momento, não tinha a data. Era impreendível que a secretária tivesse atenção em relação às práticas da sua secretaria. O que se tivesse sido feito, teria evitado o comprometimento dos procedimentos pelo comportamento nitidamente gracioso das empresas integrantes do arranjo narrado anteriormente. A secretária também não se colocou das cautelas necessárias para garantir que os trabalhos procráticos das adesões e das datas fossem realizados por servidores com capacitação técnica para a área. Pelo depoimento da senhora Zaniela e dos demais colegas do servidor, observa-se que a elaboração de procedimentos de compras milionárias foi distribuída ao servidor inexperiente sem expertise para tarefas. Como resultado, a servidora apresentou nítida imperícia em relação ao procedimento de orçamentação de compras públicas. Quando aceitou, como várias, indicações de empresas ou também dizem que a própria empresa pretendia ser contratada. Faltou treinamentos, faltou olhar crítico em relação à tarefas...